Salve Rapa, beleza? Boa noite pra vocês. Eu já tava indo embora, né? Terminando aqui o período da editora. Trabalhei o dia todo aqui, tô cansadão até pela voz, dá pra perceber. E desculpa, esse vai ser um vídeo daqueles que a vez o áudio vai ficar baixo, porque eu tô gravando direto o telefone. O xalão já foi embora, já não tem microfone aqui que eu liguei, nada. Então, vou ligar direto aí. Então, me desculpe se o seu áudio saiu baixo, beleza? Mas, às vezes, eu tenho que gravar esses vídeos, independente de ter a produção técnica aí necessária, porque a ideia mesmo é o conteúdo e poucas. Mano, eu vou ser curto e grosso hoje aqui, tá ligado? Porque tem hora que tem que ser cirúrgico mesmo. A gente viu o barato do caminhão aí, o pessoal pegando a carne e tal. Eu vi uma par de gente criticando. Porra, mano, o pessoal pegando carne, depois quer falar do governo. Meu, você quer comparar mesmo o balheiro do governo com a oportunidade de uma carne que caiu, que vai estragar, que a população pegou, que tomou spray na cara, que quase se regaça todo. Que, né, mano, que... Mano, não tem nem como comparar, velho. Não tem nem como comparar. Os próprios caras liberaram a carne do povo e falaram, meu, pega aí os policiais, como sempre os jagunços do Estado, tem que tumultuar, mostrar a sua ignorância, a sua força, né? E o povo, como não é unido, senão o povo juntava tudo no cacete ali, e poucas, mas como o povo não é unido, cada um desesperado pra pegar as suas coisas, certo? Mas a verdade é, rapa, esse vídeo é pra falar que nós estamos vivendo numa recessão e o pessoal ainda nos tocou. Mano, quantas frentes de favela estão se abrindo? Quantas pessoas estão indo pra rua, tá ligado? Olha o absurdo do preço das coisas no mercado e ninguém tá falando disso, tá ligado? Nós estamos no abismo, olhando pra baixo do abismo, tá ligado? Olhando lá pra baixo, tentando enxergar alguma coisa, não vendo nada e não falando, no porto, ó, não embica que não, que o bagulho tá louco, isso que é pior, tá ligado? Então você que tá na linha de frente, como eu aí, que tá lidando com população e tal, sabe o que eu tô dizendo, tá ligado? As pessoas estão ficando a cada mês mais pobres, não estão conseguindo pagar água, luz, aluguel, tá ligado? A gente entrou nessa recessão e parece que é um marasmo de alegria, velho. Você vai num lugar, tem gente bebendo, embora é associado, né, mano, bebida, álcool, droga, pá, tudo junto é associado ao desespero de você estar entrando aí nesse ectacombre nuclear financeiro, tá ligado? Mas, mano, nós temos que começar a ver isso, além de partidário, além de treta de comunismo, não sei o que, socialismo, blá blá blá, burguesia, pá, além disso, de ver que é o seguinte, mano, os caras vão deixar a população do Brasil miserável desse jeito, tá ligado, rapaz? O comércio não anda pra frente, pequenas empresas não andam pra frente, não tem medida nenhuma do governo pra poder estimular isso de uma forma certa, é só devastação, tá ligado? E as favelas estão crescendo, as pessoas estão indo pra rua, estão tentando arrumar espaço, terreno, tá ligado? Pra poder construir seu barraquinho, um cara que já tinha casa, gente que não tinha que fazer três, quatro trampos, tá tendo que tentar procurar mais trampo, tá ligado? A chaveirada de vida pra poder sobreviver, tá ligado? Eu tinha que falar isso aqui, eu tinha que gravar esse vídeo hoje, porque isso aqui, mano, tá dentro da minha garganta, tá asfixiado, mano, trombando gente o dia inteiro, vocês sabem que a gente tem o trabalho na ONG Interferência lá, e aí a gente vê, mano, isso de perto, assim, pô, você pode me dar mais uma bandeja de ovo? Moço, você pode me dar? Aí você fala, mano, eu não acredito, eu dividi a cesta básica em quatro, em quatro partes, e eu vi família dividindo essa um quarto, dividindo no meio, mano, tá ligado? Pra ajudar a prima que também tá desempregada. rapa, vamos acordar, vamos se orientar, vamos exigir, tá ligado? Vamos exigir politicamente, vamos exigir, mano, ou com revolução, não sei, mano, mas tão desacreditando, mano, tão desacreditando de você que é população, tão desacreditando de você que é povo, tão tirando você de otário, mano, tá ligado? Mídia, jornal, tudo falando bem do governo, defendendo, falando que não tinha que punir o Dallagnol, te jogando areia, te jogando confete pra você não enxergar a realidade. Nós estamos rumando para um precipício, tá ligado? E quem tá na linha de frente, tá vendo, mano. Quem tá com a população, tá vendo. Eu já fui dos dois extremos, rapa. Eu já fui desse lado também, e hoje eu tô de um lado que eu consigo enxergar. Fala, peraí, mano, aqui tá tranquilão, por quê? Do outro lado o bagulho tá pegando, acabei de chegar de lá, acabei de ver os caras abrindo um terreno pra entrar 80 barracos dentro. Por que que desse lado tá suave? Por que que desse lado aqui todo mundo tá fingindo que não é? Entendeu? Se você também tá enxergando isso aí, rapa, põe nos comentários, se inscreve no canal, beleza? Mas deixa principalmente seu comentário aí também, tá ligado? Se você tiver afim, e diz como tá a sua quebrada, mano, nesse momento. Que eu queria ter essa visão de outras quebradas também. Porque as que eu andei recentemente, o bagulho tá loucão, mano. É cinco, seis dias que eu tô andando em quebrada, e eu não tô acreditando no que eu tô vendo, rapa, tá ligado? E os caras amenizando. Quem tá na oportunidade tá amenizando. Não, não é assim, pá, pá, pá. Irmão, seu comércio tá virando? Não, mas eu tô dando um jeito aqui no virtual. Tá, mas o povo aqui normal não tem virtual. O bazinha aqui não tem virtual. A tiazinha que vende um espetinho não tem virtual. Como que ela vai sobreviver? Entendeu? Então deixa aí a sua visão também, rapa. Desculpa postar essa hora, mas tem hora que a gente não tem que deixar os assuntos passarem, não. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.